Bom dia, bem-vindos à Leilõeira Santo Eloi. Gostaria de falar de algumas peças que já estão online, para leilão online, desde 10 de novembro, e vão estar até o dia 6 de dezembro. No dia 6 de dezembro, às 19h em ponto, vamos ter um leilão live. Vou falar de meia dúzia de peças que sinto que são peças bonitas, interessantes, e que vale a pena dar uma olhadela no nosso site. Começo por uma joia, por uma pregadeira, que é um ícone da década de 60, era o que se usava muito nesta época, que é uma joia, que não é uma joia de todos os dias, é uma joia de momentos especiais, e que consta de, portanto, é uma peça portuguesa, centro de fabrico de Lisboa, tem diamantes coroados, e a flor em si é desmalte. Também gostaria de enaltecer um diamante em ouro branco, também da década de 60, 60, 70, com dois quilatos e meio, de muito boa cor e qualidade. É uma joia de amor, ou uma joia de noivado, mas a qualidade da gema, repito, dois quilatos e meio, tem depois no seu aro diamantes também, que compõem a peça da mesma cor e da mesma qualidade, são pedras calibradas, é uma peça inaltecer também, e gostaria de falar no par de brincos em S. O S na época é uma joia da década de 70 também, e o S tinha um valor, que tinha, estava o, estas joias com letras, estavam encriptadas. O S é um S de sentimento, é um S de sinceridade e um S também de sabedoria. Estas joias eram ofertas, portanto, que o cavalheiro encomendava para a sua amada e muitas vezes tinha sempre uma carga simbólica, uma mensagem escondida. A quarta peça, a outra peça também a enaltecer, é uma pregadeira em forma de trevo, é uma peça dos inícios do século XX, que tem um topázio, é composta por um topázio, uma água marinha em um brilho cor-de-rosa. O que é que eles fizeram? Porque estas, o topázio, com certeza, com uma cor muito terno, forraram a peça, fecharam-na por trás e, portanto, melhoraram a cor. É uma peça de amor, é uma peça que corresponde à joalharia sentimental e que eu gostaria também que observassem e, eventualmente, que visitassem a nossa leiloeira, onde estas peças estão expostas até ao dia 6 de dezembro. Também vos queria falar de um laço revivalista, porque os revivalismos do século XIX também acontecem na década de 60. É um laço muitíssimo bonito, com quartos ametistas e meias-pédulas. É um revivalismo de um revivalismo. Isto aconteceu durante toda a década de 60. Por último, um anel de ouro branco com uma esmeralda em talho marquise e diamantes também em talho marquise. É uma joia que era muito apreciada na época. Estamos a falar também da mesma época, anos 60, anos 70 do século XX e que eu também aconselho a observarem-na. Visitem-nos, por favor, em Pormenor, porque vale a pena. Temos uma imensidade, são cerca de 130 lotes. Temos uma imensidade de joias e pratas, mas estas, como podíamos destacar outras, foram as que escolhemos. Também, para vos informar que a leiloeira Santo Eloy, no dia 27 deste mês, que é um sábado, por volta das 16 horas da tarde, estaremos na Sociedade Nacional de Belas Artes. A entrada é livre. O tema são Joias de Amor, Joias de Sempre e convido-vos, desde já, a participarem, a estarem connosco neste evento que considero, enfim, que vos vai dar um imenso gosto estarem connosco, Sociedade Nacional de Belas Artes, durante duas horas. Muito obrigado e desejo-vos um Feliz Natal. Bem-vindos à Leiloeira Santo Eloy.